E olha só quem vai mudar de novo, né, gente? É isso aí, vocês que se apegam à coloração do meu cabelo, gente, a dica é não se apeguem, porque nem eu que sou dona do cabelo me apego. Enfim, hoje eu vou passar um tonalizante aí nos meus cabelos pra tirar esse acobreado. Acho até que foi bom passar, porque aí deu uma pré-pigmentada no cio, já que tava bem desbotado, né? E agora vamos rezar, né, gente? Porque aqui tudo é na base da reza, né, contar com a sorte pra ver se vai dar certo. Vou preparar a misturinha, comprei então o Color Wear da Alphapark, que é um tonalizante que eu amo, sempre recomendo quando me pedem aí dicas de tonalizante suave, tá? Ele foi reformulado, agora vem vegano e sem amônia, sem silicone, enfim, vem uma nova roupagem aí, que é esse aqui, ó, vem dentro dessa embalagem e vem aqui a bisnaguinha. Eu vou utilizar a bisnaga toda, porque eu tenho cabelo curto, mas o que eu tenho, gente, é cabelo. É muito cabelo, então eu prefiro que sobre do que que falte. E vou utilizar um OX de 5 volumes, que é um OX bem suavezinha, né, pra não agredir tanto aí os rios. Já que a intenção é não ressecar mais ainda os cabelos. Vou preparar a misturinha e fazer a aplicação aqui com vocês. Vou utilizar toda a embalagem, tá? Uma dessa aqui pra uma dessa aqui. Bom, galera, pra nossa tonalização de hoje eu utilizei dois corretores, um azul e um roxo da Alphapark. Coloquei mais ou menos um centímetro de cada um, um pouquinho mais o corretor azul pra neutralizar mais o laranja. Coloquei, então, toda a embalagem do tonalizante e toda a embalagem da OX. E misturei tudo muito bem até ficar aí bem homogêneo e passei, então, pra aplicação. Então, né, gente, eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, da linha Metal Detox da L'Oreal, que é voltado especificamente pra processo de coloração e descoloração. Então, como eu queria liberar a resenha dele, né, quero liberar a resenha dele, o único teste que tava faltando era eu utilizar realmente no dia da coloração. Aproveitei, então, pra fazer a utilização, produto que eu já venho utilizando aí há algum tempo. E passei esse hidratante aqui, né, próximo até essa, né, aqui na orelha, pra não manchar a minha pele. Preparei, então, a misturinha, né, coloquei um tubo da coloração, do tonalizante com a OX e coloquei um pouquinho de corretor azul e corretor roxo pra não, né, não ficar tão laranjado assim o meu cabelo. E agora é rezar pra dar certo, né, porque aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai na reza. O meu cabelo tá somente lavado, tá, lavei e sequei pra fazer a aplicação, não utilizei nenhum leave-in nem nada. Ele tá aqui sozinho, só com o shampoo, realmente, que eu já enxaguei, né, pra fazer a aplicação. Tô com essas luvas aqui, gente, porque não é que eu não tenha dinheiro pra comprar uma luva, até tenho dinheiro, porque eu não tenho coragem pra sair. Eu faço tudo pra não sair de casa e eu acabei esquecendo de pedir pro Daniel trazer junto com o tonalizante. Então, né, vão ser essas aqui mesmo. Pra fazer a aplicação, vou pegar aqui um pente, né, pra dividir o meu cabelo e eu vou começar a aplicação por cima, tá, porque o topo da minha cabeça é onde mais tem cabelo descolorido. Então, né, é onde que eu quero que intensifique mais a coloração. Eu sei que o 8 não vai ficar claro no meu cabelo, tá, porque ele nunca fica, ele realmente vai ficar mais escuro e a intenção é dar uma aparelhada, né, igualar um pouco aí a coloração dos cios. Vamos só ver se isso vai funcionar. E eu dividi, então, o meu cabelo a princípio em três partes, tá, duas do topo da cabeça e uma na parte de trás, mas no finalzinho eu peguei essa parte de trás e dividi em mais duas mechas, né, em duas partes, na verdade, pra facilitar a aplicação. Comecei, então, a fazer a aplicação a princípio na raiz, descendo um pouquinho aí pro comprimento do cabelo, pra ter certeza que toda a raiz iria receber o produto. Então, fiz a aplicação primeiro no topo da cabeça, na sequência eu desci aí pro restante do cabelo. Depois que fiz a aplicação em toda a raiz dos fios, eu apliquei, então, o produto no comprimento e pontas do cabelo, sempre lembrando de massagear muito bem. Deixei, então, o tonalizante agindo 25 minutos no meu cabelo. Depois disso, eu lavei o cabelo com o shampoo da linha Metal Detox, da L'Oreal Profissional. Vi que o cabelo ficou ainda bastante acobreado. Deu uma melhorada, sim, deu uma melhorada bacana, porque ele tava numa coloração bem artificial, mas ainda assim o cabelo tava muito acobreado e não era essa cor que eu queria. Então, aí eu rezei, né, pra ver o que que eu podia fazer. Lembrei, então, que tinha um tonalizante aqui em casa da Richese. Eu acho que é assim que se fala, que é o 10.12. Ele é um tonalizante bem claro e tem esses tons pra neutralizar o amarelo e o laranja, que era o que eu tava querendo neutralizar nos meus cabelos. Utilizei mais um centímetro de corretor azul, que é o 7000 da Alphapath, e coloquei um OX de 30 volumes que eu tinha aqui em casa, já que eu não tinha OX de 5 volumes, que é o ideal pra utilizar com tonalizante. Como eu utilizei um OX maior, né, mais concentrada, eu peguei pouquinha quantidade e misturei uma máscara de hidratação. Utilizei a da Ksharskow, que é uma máscara bem boa. Depois disso, então, misturei tudo muito bem até ficar bastante homogêneo. Fiz a aplicação no meu cabelo levemente molhado, tá? Levemente úmido, porque eu sequei o cabelo aí com um secador. Apliquei, então, mecha por mecha e deixei agindo mais ou menos 45 minutos nos fios. Depois, então, eu lavei, tratei e finalizei os fios. E é isso, gente. Esse, então, é o resultado da minha experiência, né, tonalizando aí os meus cabelos. Chegou ali da metade do vídeo, eu já tava sem esperança, mas aí apliquei mais uma tonalização, só o segurei da mão de Deus e rezei pra dar certo. O resultado é esse, gente. Eu estou encantada. Eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho, antes que o sol se vá, porque o sol tá se indo. Eu queria mostrar pra vocês o resultado do cabelo aí na luz do dia. Não tá dando pra ver direito, porque, né, o solzinho já tá indo embora. Mas ficou um tom de chocolate, gente, maravilhoso. Eu tô apaixonada pelo cabelo. Sem falar nesse tratamento incrível que ficou nos fios, tá? Os produtos que eu utilizei pra tratar os meus cabelos foi da linha Metal Detox da L'Oreal Profissional, que eu tava testando pra trazer resenha. E queria testar no dia, realmente, de uma coloração, tonalização, pra gente ver como se comporta no dia do tratamento tonalizante, né, já que é uma linha voltada aí pra essa função, né, pra coloração e descoloração aí dos cabelos. E eu não poderia estar mais encantada pelo resultado, gente. Ficou um tom de chocolate lindo na luz do dia, né, quando o sol tá mais incidente, fica mais clarinho ainda. À medida que eu for lavando, ele vai desbotando, mas eu acho que já deu uma boa equilibrada aí na coloração dos fios, né, deixou o tom bem equilibrado, realmente, mais igual. À medida que for desbotando, eu vou tonalizando até ele ficar bem parelho a cor, pra que, enfim, eu possa colocar aí a coloração que eu quero colocar nos meus cabelos. Mas é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, podem botar perguntas aqui nos comentários. E se gostaram, não esqueçam de sair sem desavaliar, né, deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Um beijão e até a próxima.